E o SBT Interior continua com entrevistas com candidatos e pré-candidatos a cargos públicos nas eleições de outubro. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o Mário Covas Neto do Podemos. Seja muito bem-vindo. Ele disputa uma das duas cadeiras paulistas no Senado este ano. Então, bom dia para você mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia aos que estão nos ouvindo. Vamos lá, Mário Covas, começar o nosso bate-papo. Eu tenho algumas perguntinhas para você. A gente sabe que o apresentador de televisão, José Luiz da Atena, aparecia nas pesquisas como o primeiro colocado na disputa ao Senado. Bom, agora que ele não vai mais disputar as eleições, o que muda na sua candidatura? Você acha que consegue absorver parte do eleitorado dele ou pensam muito diferente? Não, eu acho que... Enfim, eu não posso escolher meus adversários. Para mim, o fato dele deixar de estar na disputa só diminui a quantidade de concorrentes. Mas a disputa do Senado ganha o que for mais votado. Então, portanto, eu não posso escolher meus adversários. Aqueles que tiverem, eu tenho que ter a tarefa de ganhar. Quanto ao eleitorado dele, acho que não. Acho que o meu perfil não é um perfil de segurança pública e tal, que eu acho que é o que motiva ou que estava motivando as pessoas que eram simpáticas à candidatura dele. Bem, mas isso também hoje já não faz muita diferença, porque, afinal, você vai ter todo um processo eleitoral que deve começar a partir do dia 16, que aí você pode efetivamente pedir voto, etc. Hoje não se pode fazer isso. E aí, nesse período, a gente espera que a nossa candidatura empolgue a ponto de ser a vitoriosa. Bom, as alianças políticas, por mais tempo, na TV e no rádio, estão a todo vapor aí entre vários partidos, como a gente sabe. Que tipo de aliança você acha inaceitável para o Podemos? O Podemos já definiu a sua aliança em São Paulo. Ele não terá candidato a governador. Nós temos candidato a presidente da República com Álvaro Dias. Mas nós não temos candidato a governador. E aqui definimos a aliança em torno do governador Márcio França. Quanto à aliança nacional, ainda se procura alguns partidos, pequenos partidos, para promover uma frente de pequenos partidos, para apoiar o Álvaro Dias. É importante que você tenha partidos que estejam comprometidos com o discurso do Álvaro Dias. Qual é esse discurso? Da refundação da República. É de você tratar, você evitar uma promiscuidade que hoje existe e que leva inevitavelmente à corrupção. A relação entre executivo e legislativo, os privilégios que tem. Enfim, há um sentimento muito grande da população de mudanças. As mudanças, evidentemente, não é só de nomes. Porque mudar nomes, se você não mudar o sistema, vai continuar tudo a mesma coisa. Só vão mudar os personagens. Então, não. Você tem que mudar o sistema, fundamentalmente. E para isso é preciso ter alguém que tenha coragem e que seja comprometido com essas mudanças. Acho que o Álvaro Dias tem esse perfil e essa qualidade. Alguém que tem 42 anos de vida pública, uma vida absolutamente inatacável do ponto de vista moral, do ético e da própria atuação parlamentar. Então, acredito que ele é a pessoa mais indicada a fazer as transformações tão necessárias para esse país deixar de ser um país do futuro e ser um país do presente. Bom, tem um assunto que está gerando muita discussão sobre essa questão do foro privilegiado dos políticos. Qual a sua posição sobre isso? Tem que continuar ou acabar? Não. Aliás, de novo, o Álvaro Dias é o autor do projeto para acabar com o foro privilegiado. Já passou no Senado, é a autoria dele. Está na Câmara para ser votado, ainda não foi votado. Mas a nossa posição é muito clara contra o fim do foro privilegiado. E o foro privilegiado, ao contrário do que se pensa que vale só para os deputados e senadores, não é assim. São mais de 30 mil pessoas que são beneficiárias desse foro privilegiado. Não tem razão para isso acontecer. Não tem razão para que uma parte da população tenha um benefício diferente do restante. Por que isso? Por que alguém que é uma autoridade pública, ele deve ter um privilégio em relação ao resto da população? Não. Nós somos absolutamente contrários ao foro privilegiado e advogamos o CIFIN o mais rápido possível. Bom, uma consulta pública sobre a sugestão legislativa que trata isso sobre o aborto tem dividido várias opiniões. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa já fez debates, inclusive, sobre esse tema. Agora, eu quero te perguntar, você é a favor ou contra a legalização do aborto voluntário? Eu sou, nesse momento, contra. E eu vou lhe dizer o porquê. Nós vivemos num país que tem uma maioria religiosa que é de católicos e também de crentes, de evangélicos. A grande maioria da população é de evangélicos e de católicos. Bom, muito bem. Essas duas religiões, elas condenam o aborto. E eu acho que, como representante público, você tem que atender a maioria da população. Veja, por outro lado, você tem um problema de saúde pública muito sério. Há uma série de mulheres que acabam fazendo abortos na sua própria casa ou em clínicas clandestinas e acabam recorrendo depois, por complicações decorrentes desse aborto mal feito ou, enfim, em condições desfavoráveis, acabam indo para a rede pública para ver, para ser atendida. E muitas vezes elas acabam sendo mutiladas por conta disso. Então, você tem um problema de saúde pública também. É preciso tentar conciliar as duas coisas. Hoje, a legislação, ela permite o aborto em determinadas circunstâncias. Acho que já se avançou um pouco em relação a isso. Essa discussão é uma discussão bastante longa, acalorada, polêmica, mas que eu acho que a gente tem que fazer a discussão. Eu não tenho, a princípio, do ponto de vista pessoal, contrariedade a uma legalização do aborto. Mas eu acho que, como representante público, a gente tem que entender que a gente tem que fazer aquilo que a maioria quer. E, neste caso, eu acho que a legalização fere essa maioria, o desejo da maioria. Bom, no Senado, algumas propostas de alterações aí no Estatuto do Desarmamento estão na fila também de discussões. Um dos projetos quer permitir aí que as pessoas que vivam em áreas rurais tenham uma arma em casa. Você acha que esse é o caminho ou você pensa diferente dessa situação? Não, eu acho que esse é o caminho, sim. Eu não vejo sentido que alguém que tem uma área rural, por exemplo, e que está sujeito não só à questão da violência entre pessoas, mas até animais, etc., que ele não possa ter uma arma para se proteger. Eu acho que isso tem que ser considerado, sim. E mesmo em áreas urbanas. Eu acho que, olha, eu tinha uma arma, eu fui a favor do desarmamento, eu entreguei minha arma à época, mas eu confesso que hoje eu tenho dúvida se esse foi o melhor caminho que nós alcançamos. Porque se você tivesse um Estado que coibisse o ingresso de armas clandestinas, aí talvez tivesse um resultado bom. Mas o que ocorreu foi o seguinte, hoje, aquele que é um sujeito violento, etc., que está armado e que quer praticar algum ato de violência, ele tem quase a segurança de que as pessoas estão desarmadas. Ele fica muito mais à vontade. Então, eu não sei se o caminho que nós adotamos na época foi o melhor caminho. Em tese, seria muito bom, desde que o Estado protegesse o cidadão e evitasse a quantidade de armas que prolifera pelo país. Está certo. Mário Covas, ao vivo, aqui em nossos estúdios. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Olha, lembrando que as entrevistas são feitas de acordo com as agendas dos candidatos e pré-candidatos nas regiões de Rio Preto, Prudente e Aracatuba. E no nosso portal de notícias, um canal exclusivo traz informações sobre eleições. Então, é só acessar sbtinterior.com.